A família do aposentado está revoltada com o que aconteceu. Rapaz irresponsável, bebê, em alta velocidade, ali não era pra estar 160. Eu tenho pena do pai, tenho muita pena, porque o pai é quem mais sofre. José Luciano de Oliveira, de 65 anos, ainda se recupera da pancada e do susto que levou. Além das escoriações, quebrou um braço e está com inchaço no cérebro. Continua internado num hospital particular do Recife, sem previsão de alta. O estado que se encontra é o resultado de mais um capítulo da violência no trânsito. Ele estava a caminho de uma sessão de hemodiálise quando aconteceu o acidente. Foi na manhã do último sábado, no cruzamento da avenida Domingos Ferreira, com a rua Félix de Brito em Boa Viagem. O choque entre os dois carros foi tão violento que provocou até um incêndio. Este vídeo foi gravado por um morador da área. Populares tentam apagar o fogo. O velocímetro do carro de seu José Luciano travou em 20 km por hora. O do Polo, em 160. O motorista, José Jaime de Oliveira Júnior, de 19 anos, ficou preso nas ferragens e foi socorrido. Um amigo que estava no carro também se feriu. Horas depois, a família do aposentado prestou queixa na delegacia. Seu José Luciano se preparava para fazer um transplante na próxima quinta-feira. O rim seria doado pela esposa. A perícia foi realizada ainda no local do acidente. O Instituto de Criminalística tem até 10 dias para entregar o laudo à Polícia Civil. A delegacia de Boa Viagem aguarda agora a resposta da CTTU para saber se foi realizado o teste de alcoolemia no motorista do polo. Tudo aquilo que foi verificado no local do acidente será constatado no laudo oficial, que está sendo elaborado pelo Instituto de Criminalística. O laudo tem um prazo de 10 dias a partir do momento da ocorrência do acidente para ficar pronto. E com a chegada desse laudo nós vamos detectar realmente se houve essa questão da embriaguez ou não. Não está sendo fácil para ninguém, para os filhos, para todos, todos, a família toda. Está difícil. O que é que vocês esperam agora? A gente espera justiça, né? Que haja justiça. Porque se fosse um cara atirando lá na Domingos Ferreira, não tinha que prender, não sei o quê. Mas esse também foi um suicídio. Ele tentou matar meu marido, né? Na velocidade que vinha, era para matar.